Pessoal, a gente é muito procurado aqui no consultório pelo tratamento das acnes e principalmente das cicatrizes. A gente já faz esse tratamento há mais de 20 anos. É um tratamento que normalmente é muito estigmatizante. O paciente vem muito incomodado. Muitas vezes o paciente já veio de outros vocais referindo que não teve uma resposta muito satisfatória ou às vezes teve até algum efeito colateral. Então, eu vou explicar um pouquinho pra vocês como é que a gente trata aqui no consultório. Pra gente produzir colágeno, o melhor estímulo que existe na nossa pele é o calor. A gente trabalha com laser de CO2 de uma marca italiana chamada DECA, que é um laser fracionado e pulsado. Ele tem duas tecnologias de proteção da pele. E com isso a gente consegue entregar calor na camada profunda da pele do paciente de uma forma muito mais segura e eficaz do que um laser só fracionado. A maioria dos lasers de CO2 que existem no mercado são lasers apenas fracionados. Eles têm um mecanismo de proteção. Quando a gente trabalha com laser que também é pulsado, ou seja, ele entra de faca ainda na pele, isso permite que a gente consiga entregar o calor de uma forma muito mais eficiente. E o calor é a melhor produção da pele nova, da produção de colágeno. Eu costumo brincar dizendo que a maioria dos lasers de CO2 no mercado é como se fosse eu tirar a pele do paciente, colocar uma chapa numa grega e devolver pra ele. O nosso laser que a gente trabalha é como se eu tirasse a pele do paciente, colocasse em um forno, controlasse a temperatura e devolvesse pra ele. Qual é a diferença entre esses dois? Normalmente, o laser que é só fracionado, a pele ser muito machucada, vermelha, aquele vermelho vivo. No nosso laser, o paciente sai com a pele rosinha e ele é maciada, como se fosse um pouquinho inchada. E é justamente isso que a gente quer, pessoal. O calor, porque o calor vai cruzar a pele nova. A pele do paciente não sai machucada, não sai com grande ardeça, sai com leve de conforto. Eu até costumo brincar dizendo que é como se fosse quando a gente dá uma pancada. Quando a gente passa de algum lugar, por que ele fica inchado no nosso cotovelo? Porque o nosso organismo aumenta a circulação sanguínea pra trazer tecido novo naquela região. E ali sim promover uma cicatrização daquele local. A gente faz esse processo controlado por computador, no rosto. E isso vai trazer um grande resultado para o paciente. A gente recomenda, em média, de quatro a seis sessões, depende de cada caso, em intervalos de um mês entre elas, não pode acusar o sol, pra cá ter passado uma série de caminhões, de rede de caminhões. E a gente tem como objetivo uma grande melhora. Não dá pra precisar exatamente quanto é que o paciente vai melhorar, mas novamente uma melhora bem significativa e o paciente sai bem satisfeito do consultório. E o procedimento precisa ser muito bem tolerado, porque o laser ele entra devagarinho, então ele já machuca muito menos a pele, e a gente usa um anestético especial no gosto do paciente. Bom, pessoal, pra mais explicações, está aqui no consultório à disposição de vocês. Vai ser um grande prazer atendendo, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus, um abraço.